E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. DSF Darlene, vamos ver se estava interagindo na live? Estava. PicPay, cupom SONHO, 125DOL, vai virar 168. Pelo dorama do menino aí, nós vamos pegar uma K onça pintuda para esse menino aqui. 1% de chance, 3 dólares, a gente vai abrir de 5 em 5 e foda. Onça pintuda! Onça pintuda! Onça pintuda! Nossa, quase que já veio. Ai! Bora, Klan, vamos querer essa K onça pintuda. Uma dessa já estava bom, não precisa nem vir duas, né, Klan? Não precisa nem vir duas. Então toma a sua pintuda! 167 dólares, está na conta. Provérbio e ferro de 992. Chama! Já foi um profite lindo, lindo, lindo. Tô lá, agora o que a gente faz? Agora a gente vai buscar uma USP, na USP Minim. Tem 2,40% de chance de vir a USP. Vamos ver. Imagina se paga essa USPzinha à toa. Então paga! Toma a USP também, meu queridão. Uma USP Kill com Firmid. Qual provérbio? Tá de sacanagem. Não, eu fiquei feliz, mas fiquei meio bolado agora. 9, 9, 9, 9, 9, final 40. Era uma Alp Dragon Lore. Mas não tinha como saber também, né, Klan? Às vezes é melhor nem conferir, Klan. Então já ganhamos uma AK onça pintuda. Uma USP Kill com Firmid. Cabe mais uma? 97%. 1,10%. Uma Glock dessa daqui. Mano, esse Proverb Lifer trollou, mano. Não precisava ser tão grotesco assim, saca? Não precisava meter o 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 40. Não precisava. Podia ser só 9, 9. Já tava bom. Já tava lindo. Vamos ver se nós conseguimos buscar uma Glockzinha aqui também. Mano, então no total ganhamos pra ele a AK onça... A onça pintada, né? Essa AK vale 1.021 reais. E a USP Kill com Firmid mais 196 reais. 1.217 reais. Ganhamos pra ele mais ou menos 250 dólares. Uma AK e uma USP. E ele já tinha um kit bem legal de uma xadrez imperial com uma Carambit Doppler. Sensacional. Então ele não precisava de faca e luva. Ele precisava... Ele já tinha uma USP Kill com Firmid. E a AK? Qual que era a AK dele? O AK aqui, uma Piloto Neon. Mas agora ele tá de onça pintuda também. Foram os dois drops que conseguimos aqui na caixa. A win com o inscrito. Mano, surreal esse Provébile Fair que pegamos. Esse Provébile Fair aí é aquele Provébile Fair que você ganha qualquer coisa que tu quiser no site. É difícil, Vim? É difícil. Mais uma hora vem, né? Nossa, se eu tivesse ido passar o Illuminium era M9 Gamma Doppler, né? Ah, agora não tem mais o que fazer. É isso mesmo. Ganhou a USP com Firmid. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Toma essa banana. Tá lá, parabéns, viu, meu lindo? Agora eu vou mostrar pra vocês as skins que pegamos pra ele. CSGO.net, cupom SONHO. Saulo, tudo ganhado aqui na live. Muito bom. Forramos muito. Obrigado, te amo. A Karambit também, ô, Darlene? A Karambit Doppler tu ganhou aqui na live? De sorteio mensal? Provavelmente foi de sorteio mensal. E a luva também, Imperial Blade? Tudo? Sim. Caralho, então toma, né? Então esse inventário inteiro ele conseguiu na live do Saulinho, pelo visto. USP que eu confirme de... Linda. A calça pintuda. Ah, vai tirar onda com ela, hein, irmão? E ainda tem essa xadrez Imperial e essa Karambit. Caralho, aí sim, irmão. Parabéns. CSGO.net, cupom SONHO. 35% de pontos do seu deposito. Tamo aqui na conta do COAST. Vamos depositar pra ele via PicPay, usando o cupom SONHO, que dá 35% de bônus. 100 euros, que vai virar 135 euros e bora. Vamos chegar aqui, vamos buscar de começo uma skin de 60 euros. Uma luva. Vamos ver o inventário dele primeiro, né? Vamos ver o inventário dele primeiro. Ah, ele não tem luva e não tem impacto. Eu vou pra cima dessa luva aqui de começo. Já apareceu o patrocinador pra viagem. Tô esperando a resposta da empresa que a gente mandou primeiro, né? Caso a resposta seja negativa, a gente vai em busca de outro. 35, 82, 82, reseta. 88, 80 e 70. Nossa, ali era 3... 3 tiros que teria pago, mano. 3 tiros. Era triple green. Eu quero que essa luva apague rápido, que aí a gente consegue buscar uma faca pra ele também. 30, 50, 23. Em tese agora... É o T! Double T. Tá! No Double T ela veio. Show, ok. Então já tamo com a luvinha. Eu tô achando que vai ser Double Green, mas mesmo assim eu vou na estratégia. Vamos numa... Numa Ursus. Uma Ursus. 48, 16, 47. Em tese agora é o T. Ai, meu Deus. Foi! Ai, é tão bom quando ela sai assim que a gente já sabe que vai dar certo. Então, toma, irmão. Sua faquinha. Essa Ursus não está disponível. Mas eu vou pegar pra você essa Survival, então. Essa Survival que se vier EFT não vai ter desgaste nenhum. Vai ficar da hora. Mano, então já conseguimos pra ele a faca e a luva. Tô de bola. Depositamos 100 euros pra ele. Já tamo com mais de... Quase 150 euros. Nossa, e foi na bit, hein? Nossa! Tá lá! Guys, agora ainda tem 21 dólares. Dá pra nós sonhar. Dá pra nós sonhar. E uma Alp pra ele. Só que vamos sonhar não tão alto. Vamos sonhar uma Alp Neonorca. 61, 89, 81. Eu pensei em Double Green. Eu pensei por um momento em fazer o Double Green, mas preferi seguir a estratégia ao pé da letra. Chegou a faca. Ela veio Minimal Wear. 112 euros. Caralho, veio melhor do que a gente imaginava. Do que eu imaginava, pelo menos. Se a gente conseguir essa Alp também, vai ficar muito top. Uh! Deita! Eu vou diminuir o tiro no Skip Red, viu? Senão a gente não vai ter o TI grandão, tá ligado? 85, 84. Meu Deus do céu. Agora. E aqui é chance única, tá? Aqui é chance única. Não veio, não veio. Porque a gente não tem o RTEI. Mas tá lá, velho. Faca e luva pra ele. No total, a gente depositou pra ele 100 euros. E ele saiu com 170 euros. 900 reais. Foi 70 euros de profit. God demais, irmão. Parabéns. Espero que você tenha gostado. Você não tinha faca, não tinha luva. Agora tu tem faca e luva pra curtir o CSzinho naquele jeitão. Tem as caixas gratuitas. E se vier uma Alpzinha, eu já pego só pra tu ter ela no inventário mesmo, tá ligado? Eita! Vou pegar essa USP. Olha o Proveble disso. Vou pegar essa Desert pra ele também, que é bonita. Ah, essas também. E vou pegar essa Glock também, mano. Vou botar tudo isso aqui pro bolso. Essa Glock é legal, essa Galil é legal, essa Desert é legal. Essa USP é legal. Não tem a USP? Tem nenhuma Alp pra trocar? Não tem. Então vou fazer o seguinte. Eu vou vender a USP. Vou dar um tiro numa Alp. E aí? Hum, não deu. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Mostrar essas skins que a gente ganhou pra ele. Principalmente a faca e a luva lá dentro do jogo. Parabéns. CSGO.net com o Ponsonho. 35% de bônus. Foi um Profit aí de 70% do valor depositado. Coisa linda. A luva. Veio veterana de guerra. Float 0.72. Já era esperado pelo valor que a gente pegou a luva. Mas mesmo assim é uma luva que tem seu charme. E a faca. Float 0.14, mano. Completamente limpa. Se na Field Tested já não tem desgaste, imagina na Minimal Era. Mais um inscrito que saiu com faca e luva naquele jeitão. CSGO.net. O Ponsonho. 35% de bônus do seu depósito. É nóis. O Ponsonho.net com 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 o Ponsonho